Que é pra você dar um boost no microfone E... Mictime Offset Isso aqui eu não sei porque é termo técnico pra Se não manja é só deixar de recitar mesmo Isso aqui é default Mas se por um acaso não tiver saindo é bom você dar uma olhada aqui Se tiver saindo só Isso aqui não Isso aqui é microfone, não é esse aqui É... Tanto que eu não uso Então deixa eu direto lá Desculpem pela Pelo aspecto amador Mas eu só tô passando o conhecimento que eu tenho Eu não vou passar em falando besteira Sobre coisa que eu não sei Então eu prefiro não falar Porque aí não compromete minha imagem A diferença é que isso aqui eu também não uso Eu acho que aqui eu só coloquei Não, acho que nem aqui eu mexi Não foi, é tudo Ah, isso aqui eu sei É pra você otimizar O processamento da sua live Usando os broadcast settings Isso aqui é a parte da live stream Que eu mostrei pra vocês É, isso aqui eu não mexi É, mas tem como você configurar o por exemplo aqui E você me... É, isso aqui eu deixo minha qualidade aqui no 10 Pra qualidade da live ficar sempre melhor E... Buffer size É tipo... É a média de participação de internet Bom, me consegue ver A base Senão se eu ficar a base A qualidade da live vai B3 Qual vai? Bom Bom mais ou menos qual é a lógica do negócio então aqui você tem as cenas, nas cenas você tem os sources, por exemplo eu estou com a cena tutorial e nessa cena tutorial tem a captura do meu monitor principal nessa cena aqui que tem um nome bem vindo tem uma imagem estática um source que eu coloquei uma imagem que o Wilson fez para mim há um bom tempo atrás então vou voltar aqui para mostrar para vocês vou colocar por exemplo para você acionar uma cena se você clicar aqui no botão direito, add scene mas como eu já tenho uma cena aqui vou colocar add, por exemplo monitor capture e aí você vai ter para você vai ter para você renomear o negócio, vou colocar aqui monitor 2 e aí vocês vão ver todos os meus ciclos então aqui você vai marcar o seu monitor, aqui no caso eu estou com 1 aqui, o botão 2 que é o que está na minha esquerda aqui capture mouse cursor para capturar o solto mouse capture layer windows é para capturar janelas que estão minimizadas por exemplo, você tem o o liga of legends por exemplo, o liga of legends aqui e aí eu coloquei para capturar ele quando você abrir ele, ele vai capturar quando você minimizar, ao invés de ficar tudo preto ele vai congelar na última imagem que eu mostro se você não reconhecer a sua tela você marca isso aqui ele vai mexer isso aqui é o gama para você mexer no gama da imagem e o resto eu não mexo muito acho que talvez eu mexa nisso aqui subregion vou colocar aqui size 1440.9 cilindros que é a resolução do outro monitor eu posso colocar 1280x720 aí ele vai cortar a tela e vai capturar só 1280x720 no monitor aqui do lado isso aqui eu coloquei que é nada mais que um chroma que você pode marcar para utilizar isso é excelente escolha curta mas como eu vou usar vou desmarcar isso aqui é se você tiver uma câmera alguma coisa vou dar um ok eu ok vocês já estão vendo vou desmarcar deixa eu botar isso aqui mais para o lado para vocês conseguirem ver aí está com um negócio aí na frente aí supondo que eu queira modificar o tamanho você vem aqui em edit scene e aí você vai ver tipo aqui assim vai ter umas bordinhas vermelhas para você mexer aí você pode movimentar a imagem ao longo da tela e se você pegar mais você tem como diminuir espero que dê para vocês verem isso aqui então aqui ó você tem como segurar o tamanho e tal bem bacana bom por isso com esse aqui bom é basicamente isso aqui é um tutorialzinho foi bem dosco eu sei disso mas eu quis fazer de uma forma mais vamos dizer mais simples o possível é como se eu estivesse ensinando um amigo meu entendeu é como eu ensinaria um amigo meu mexendo nisso aqui eu mostraria essas opções aqui para ele e bom é basicamente isso espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida coloque aí nos comentários que eu vou estar tentando resolver o problema de vocês apesar de eu não manchar muito é vamos ver o que é mais acho que é isso deixa o like aí se você gostou um favorito se inscreva no canal para acompanhar as lives vídeos que eu vou fazer e qualquer eventual tutorial que eu vá fazer também então é isso aí obrigado para quem assistiu até agora para quem me aguentou e valeu falou valeu E aí E aí